. Não, obrigado. Olha que desgraçado de boca acima do meu. Veio pra cá. Eu reduzi, eita. Não, reduzi. Me escondi ali, você não vê. Eu vi na sua tela, você vindo pra onde eu tava. Peraí, negócio errado. Eu tava olhando pra lá. Fui no susto. O que é que é que é que é a parede? Tem dois games de paz diferentes aqui. Vamos lá, rapaz. Esse jogo. Esse jogo eu não me aprendi. Fui no susto. O que é que é ele, belamente? Oh, caramba!